Maluco! O couro tava comendo ali, hein, gente? Tá gravando? É isso aí, pato. Fala aí. Pato não, né? Pinguim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Ark Pugnacea. A gente pode... Eita! Pega, velho. Tá. O zombie por Lovia foi morto, mas eu nem lembro onde ela estava, mas tudo bem. Vocês vão apanhar da Reaper. Vai, galerinha, vai. Vai. Baguncinha na base, mas hoje é dia do quê, gente? Hoje é dia de testar criaturas novas. Vamos lá, porque temos novidades. Então, beleza, gente. Hoje nós temos aqui, pelo menos, uma criatura muito especial. Por quê, gente? Porque ela vai ser a... O que eu posso dizer? A última esperança de uma criatura primével ser útil pra matar algum boss, tá? Estamos falando dela, gente. Mantícora Primével. É, mantícora não, né? Broodmother. É que eu estava olhando a mantícora aqui. Fui enganado, né? Que horas são aqui no jogo? Oito horas. Tá. Broodmother, gente. E aí? Será que vai dar conta do recado? Ó. Eu acho que ela vai ser boa, tá, gente? Não vou mentir pra vocês. Já estou com essa expectativa. Mas, além disso, gente, eu quero levar uma outra criatura comigo. Que vai ser quem, pessoal? Vai ser aquele Dodorrex, tá? Eu acho que o Dodorrex, que é esse cara aqui, ele é o melhor desses primével, gente. Eu não sei, mas eu acho que ele é. E outra? Dodor Ivern? Não. Essa célula aqui é do quê? De Megapitex. Ah. Eu tenho célula de mantícora topzera? Não. É, de mantícora não. De Broodmother? Eu tenho só uma célula normal. É a vida. Vamos lá, gente. Bora fazer esse teste? Partiu, então. Sai daqui, meu irmão. Que isso? Galera, nada melhor do que a neve pra gente testar algumas criaturas. E, é claro, começando com a Broodmother. Por que a neve? Cara, porque nessa série poucas vezes eu vim na neve, tá? Essa que é a verdade. E é o seguinte, galera. Essa série aqui já está chegando ao seu final, né? A gente está partindo pra reta final. Mas fica ligado que vem série nova aí. Daqui uns dias, velho. Eu digo aí daqui poucos dias, tá? Eu achei bem legal aqui o mod do Pugnácia. Bem interessante. Mas, ele é curtinho, né, gente? Ele é diferente dos outros. Olha que vista linda dessa Broodmother, galera. Vai ser a thumbnail desse vídeo. Com certeza. Ó. Esse ataque de gosma dela, eu acho que vai ser o diferencial dela, tá? Vamos ver se isso é verdade? Bora. Eu vou começar aqui, ó. Ah. Que beleza. Opa. O que ela faz aqui? Ela joga teia? Deixa eu ver. É. Eu não sei o que esse ataque faz, na real. Ela não tem o ataque das aranhas? Não tem, cara. Que pena. Tá. Vamos ver. Qual é o seu dano? Três... Ah, vou jogar o veneno. Vai. Foi. Ô, louco, galera. Vocês viram que o bicho voou ali? Cara, não é ruim, não. Não é ruim, não. Será que esse maluco foi acertado? Mano, isso aqui dá um torpor absurdo, velho. Eita, pega. E assim, gente. Hoje é o dia do tudo ou nada, tá? E... Querendo ou não, quem vai pagar o pato é essa Broodmother. O que eu quero dizer com isso, ó? É o dia do tudo ou nada, ou seja... Se ela for boa, ok. Maravilha. Eu ainda não sei se ela é boa. Depende de como que ela vai upar. Mas se ela for ruim, não interessa. Eu vou tentar matar um boss com ela. E eu acho que não é uma boa ideia, mas... Eu vou tentar do mesmo jeito, tá? Por isso que é tudo ou nada, né? Ó, tem uma Reaper ali, ó. Reaper é desafiado. Ô, bicho chato. Quem que tá me segurando aqui, meu? Oxi, meu! Cara, olha como ela suga a vida da Broodmother. Peraí, peraí. Veneno nela. Veneno nela. Nossa, galera! Reaper é tenenças, né? Certeza. Mano. Que absurdo esse bicho, meu. Cara, Broodmother nunca vai matar ela. Nunca mesmo, velho. Vaza daí, Broodmother. Caraca, quase morreu, galera. Quase morreu. Calma, minha filha. Será que ela tá vindo? Pior que ela tá vindo. É, tive que abandonar o farm na neve. Vocês viram como ela é boa, essa Broodmother, né? Só que não. É, galera. O negócio aqui é sinistrão, hein? Ah, upamos aqui, ó. E olha que ela tá com uma cela 150. Já tá com a cela boa que eu tava procurando aqui, né? Tá, calma aí, minha filha. Tu vai apanhar agora porque eu vou upar muito dano. Calma. E eu acho que o Velácio não vai morrer, né? Velácio, a bichinha não vai morrer, hein? Ah, eu usei mais uma poção. Eu vou upar mais vida, gente. Tô nem aí, velho. O bicho aqui tá me lascando, velho. Ó. Vai. Tava dando 480. Tava dando 1.000, cara. Se eu acertar 500 nessa porrada nela, eu mato ela, né? Vai, mano. Recupera essa vida aí, Bird Mother. Ah, Lossauro. Me poupe, né? O que que essa aqui faz, mano? Ah, essa aqui... Ó, beleza. A gente prende ela numa teia e eu vá... Ela não fica presa na teia, galera. Olha lá, olha lá, olha lá. Pô, me tira isso aí, hein, velho? Me tira isso aí, hein? O negócio é aumentar a velocidade. Ai, não, não, não. O que que eu fiz? Corre, Bird Mother. Não! Boa, garoto. Nossa, essa aqui foi uma jogada de mestre sem querer, mano. Eu nem queria. Enfim. Deus do céu. Ó, o que que é aquilo, velho? O que que tá acontecendo aqui hoje, velho? O que que tá rolando aqui, ó? Um Primeval Dragon talado ali, velho? Enfim, vocês entenderam, né? Eu nem quis me jogar dela e me joguei sem querer, querendo. Vamos lá. Pessoal, seguinte, eu li os comentários e tinha muita gente fazendo teoria em cima aqui da Fênix, o que é bem legal. Eu acho super válido, gente, a gente querer explorar, né? Ó, essa aqui tá bonita, hein? Do tipo... Pô, Yoshi, tenta ficar matando ela várias vezes pra ver se ela vem em nível mais alto e tudo mais. Olha, galera, talvez até venha, tá? É uma teoria interessante, mas... Não sei se vale a pena, saca? Eu quero ver o torpor dela, ó. Ah, não dá torpor? Ué? Aquela hora deu torpor, agora não dá? Ah, dá sim, ó. 44 mil de torpor. Pô, mano. Galera, não é legal, mano. Ela tá dando dano em mim agora, não é nem na Bridge Mother, ó. Eu vou morrer. Eu tenho que sair daqui, meu. Eu só tenho que sair daqui. Sai, caraca, velho! Ela vai me matar, velho. Você tá de brincadeira, meu. Eu vou ter que descer. Aí, tomei a poçãozinha. Volta. É, mano, vai brincando. Essa Bridge Mother aqui tá... Tá tensa, galera. Tá tensa, mano. Não tô conseguindo desenvolver nada com ela aqui, ó. Mas tá, agora que ela upou legal aqui, ó. Sem nível, esse pai e tal. Agora o bicho vai pegar, mano. Acelera aí. Dano, muito dano. Vamos colocar aqui, ó, pelo menos... Tudo. Não, vou colocar alguns pontos de velocidade, porque eu acho que é válido. 170. Agora tá começando a ficar bonito. E... Só que a gente tem que fazer um teste. Ali atrás tinha um Anciente, mas tá perto da Reaper, galera. E esse bicho não vai matar Reaper mais nunca, né? Mais nunca mesmo. Olha quem tem aqui! Unidade de defesa. Unidade de defesa é legal, hein? Vral. Ó, a teia dela dá 7 mil. O ataque dela dá 178 mil. Mano, assim, galera, ó. Pra matar boss, isso aqui não faz sentido nenhum. Olha que lindo esse peixe aqui, véi. É um zombie lead sickness. Ele é bonito, né? Os zombies, ele tem um vermelhão top, né? Eu cheguei à conclusão, galera. Matar boss com a Bird Mother não faz sentido nenhum, cara. Até porque, ó, o melhor ataque dela seria esse veneno. Mas ele não é muito direcionado, ó. E ele serve mais pra torpor do que pra dano, né? Já não vi vantagem aqui, mas tudo bem. Será que a gente tenta ainda assim? Eu acho que a gente só vai passar raiva. Eu vou tentar fazer... Ah, enfim. Promessa é dívida, gente. Olha, não interessa se o bicho é bom, se é ruim. Eu vou tentar matar um boss. Nem que seja um boss fraco, tá? Ou nem que a gente corra do boss. Eu vou tentar. É essa a ideia, tá? Opa, mais um peixão. Olha a cor desse. Tá normal, né? É, o dano da Bird Mother é ridículo. Ridículo. Falei mesmo, hein? Eu vou tentar dar a volta aqui pela água. Ó, chegou a sair da água. E é claro, se ela não der conta, gente, eu vou tentar com o Dudu Rex. E eu acho que também não vai dar conta. O que sobra? Giga. Pois é. Quem diria, hein? O Giga vai ser matador de bosses. Que loucura, hein? Vai ser a salvação da série, gente. Aquele Giga que a gente encontrou por acaso, né? Mas tudo bem. Vamos lá, então? Vou pôr mais um pouquinho aqui, ó. Vamos lá. 180, até a gente chegar na área dos bosses lá, vai estar a um nível mais de 200, imagino eu, né? Na verdade, se a gente encontrar criaturas pra farmar também, tem isso, né? Ó, um Alpha. Alpha sempre dá bastante XP, né? Aqui não vai ser diferente. Ainda tô querendo upar mais a velocidade dela, porque eu acho que ela ainda tá lenta, gente. Pois é. Engraçado como ela anda na água. Mas tem algumas aranhas que andam em cima da água, gente. Tipo a Bloodstalker, né? Por conta da tensão superficial. Aí ela consegue se manter aí acima da superfície. Não é o caso dessa aqui, né? Essa aqui ela tá literalmente nadando. Eu vou matar esse bicho aqui, velho. Vem cá, rapaz. Cara, é muito ruim esse ataque, mano. É muito ruim. Eu achava que esse ataque ia ser bom pela quantidade de veneno que sai, ó. Mas ela erra tudo, mano. Você erra um bicho desse tamanho, você vai acertar o quê, minha filha? Ah, tá. Matou, mas... Bichinha 100 mil de vida também, né? Só. Ó, o legal é que ela ataca. Sem dó, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ver uma coisinha. E, pessoal, não esquece de se inscrever no canal se você gosta de Ark, porque logo mais vai vir Ark Ascended. Nossa senhora. Aí o bagulho vai ser louco, mano. Aí o bagulho vai ser louco. E agora que eu percebi que eu estou muito longe de onde eu queria estar... Mas... Nossa, o peito é um... Que triste. Vamos para mais velocidade. É, Broodmother. Tá feia a coisa, hein? Tá feia a coisa. Eu não sei se tem algum boss que fica por aqui, gente. Na verdade, bosses por aqui eu não sei se tem. Mas eu tenho... Ó lá, ó. Eu tenho quase certeza que tem criaturas primeval por aqui. O que tem a ver uma coisa com a outra? É que a primeval, ela dá muito XP. Então, assim, vale super a pena matar pra gente upar tudo que falta aqui na Broodmother, né? Ó, até esses brontos teneisos aqui é topzera demais, gente, ó. Vai! Ó lá. Caraca. Pra atorpor até que ela é aceitável, né? Vou matar vocês. Tinha uma fênix que morava por aqui, se bem que a fênix é meio complicadinha de lidar, né? Mas eu acho que eu ia encarar ela. Ó. Tem um carinha aqui, invisível. Teneisos Rock Drake, nível altíssimo. Ó, 100 mil de torpor ela dá fácil, fácil, né? É, a regiãozinha tá fraca hoje. Tá bem fraquinha, hein? Bom, bora lá pro deserto, gente. Fazer o quê, né? Aqui não vai demorar pra gente chegar lá. Vai demorar nada, gente! Aqui estamos na bela pose da Broodmother. Broodmother, olha só. Pessoal, aqui é o seguinte. Broodmother, ó. Não, meu peru gigante, galera. Não! Sai fora. Eu não sei qual que é o melhor ataque pra bater nele. Vixi, Maria, galera. Errou, hein? Cara, esse ataque da bombinha é muito apelão, mano. Para com isso, cara. Pera. Ó, vou matar o esqueletão. Matei o esqueletão. E aí, peru? Vai morrer também, mano. Vai, mano. Joga veneno nela. Matou. Ah, garota. Se não é fortinha essa maluquinha aqui. Bom, vamos lá. Dano em primeiro lugar. Depois a gente pensa em aumentar um pouquinho mais a vida dela, tá? Pelo menos isso, gente. Pelo menos ela matou o peru. Não morreu igual certas criaturas por aí, né? Que a gente viu. Enfim. Ó, 121k. Olha. De prima, hein? Um milhão. Um milhão. Toma. 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 Kabum. Esse titanossauro. 6 milhões? Vamos ver quanto dano que dá esse aqui. É. 5.8, vamos ver. Cara, dá 600 mil de dano até que não é pouco não, tá? Achei que ia ser pior. Mas assim, não é tão útil. E pra torpor é bem ruim também, ó. O torpor ele demora a subir, gente. É uma parada que não vale muito a pena. Com certeza, matando esse Teneysus titanossauro, a gente chega aí no nível máximo de XP que a gente quer pra essa criatura. E eu já decidi, galera. A criatura que a gente vai matar, o boss que a gente vai tentar matar... É esse que tá ali atrás, ó. Leopleurodonte. Ah, dragãozinho, sai fora, meu. Vem comprar a briga do outro aqui não, parceiro. Vai levar só uma. Levou só uma, né? Tem outro Leopleurodonte ali. Vidinha. Vou só esperar a gente ganhar o XP. Ah, tem o Trike ali. Eu vou no que tiver a menor vida, tá, gente? Tem o Trike e tem o Leopleurodonte. 122, aquele ali. 122, mesma coisa, né? E tem esse Trike aqui que é bizarro, galera. 39. Ah, vamos no Third Strike, né? Com certeza. Mano, tu não upou mais? Será que ela não vai upar mais, não, gente? Cara, eu acho que ela não vai upar mais, não, tá? Tô achando que ela já upou full. Tá de brincadeira, maluca. Então tá bom. Ó, e por último, última escolha, hein? Tem ali, ó, Titanossauro Elemental. Deve ter muito mais vida, né? Deixa eu ver... Não, até que não. 39, mas o outro tem menos ainda, né? Que é 22. Botar o Prime Evil aqui, gente, só pra ver se não tem mais nada aqui do que upar mesmo, tá? Porque o Prime Evil, como eu falei, dá muito XP. Se tiver alguma coisa pra upar, ele vai upar. Se não tem, não tem. E reczinho. É, GG. Tudo que tinha pra upar, foi upado. Agora, a questão é... Será que a Breed Mother, galera, essa bela criatura, vai dar conta de encarar aquele maluco ali na frente? Vou falar aí, gente. Sinceramente, eu acho... Escrevam aí, tá? Vou falar a minha opinião agora. Eu acho que não vai rolar. Se bem que ele tem pouca vida, até, mas... Depende do ataque dele, saca? Deixa eu limpar a área primeiro. Sai fora, mano. É, foi bom limpar a área pra não ter esses empecilhos aqui no caminho, né? Carninho, tu vai pra vala também. Falou. Um abraço. Estamos aqui, galera, com o The Third Strike. Sai fora, mano. The Third Strike. Três, dois, um, foi. Ó. Eita, pega bem. Que susto, mano. Cara, isso é bizarro, mano. Isso é bizarro demais, velho. Peraí, eu tenho que matar todos esses bichinhos. Eu não sei nem o que tá acontecendo, gente. Sai, meu. Caraca. A vida dela ali... Dela não, né? Dele. Parece que... Ó. Tá indo, gente. Tá indo. Eu acho que a gente até... Ó, vou recuperar a vida. A gente até consegue, galera. Ele dropa o... Volcanic... Trike Helmet. Vamos ver se isso aí é bom. Ou não, né? Ai, caraca, velho. Flyer... Flyer... Ah, não. Flyer... Freedom. Tá. Enfim. Broodmother dá umas patadas aí pra matar essas galerinhas aí. Falou. Cara, demora, hein? Ó. Não é que eu abandonei, galera. Mas eu queria... Ai, caramba. Queria testar com o... Dodorrex, mano. Eu acho que eu vou sair, pegar o Dodorrex e voltar. Tá aí, galera. Ó, não morreu até que ela é resistente porque ela tem bastante vida. E com as minhas poções aqui eu dou conta de tancar. Legal, legal. Não esperava muito dela, não, velho. Ó, 28 milhões. Vamos vazar. Pelo menos o Trike é lentão, né? Dá tempo de a gente pegar. Pegar o Dodorrex. Ah, ele... Nossa, ele recuperou toda a vida. Deixa eu pegar também o que tem aqui. E aí, mano? Beleza? Vamos lá ver. Fleck é desse cara. Isso aqui não sei nem se é um boss, galera. O que é esse cara aqui? É, esse ataque do Dodorrex, galera, ele é meio... Meio polêmico, né? Ele até pega numa área. Mas ele não é tão bom, né? Ó. 35 milhões. Vamos ver, ó. Pô, tem um de 80 milhões aí. O que é aquilo? Ô, louco, galera. É a tapejada de 80 milhões? Como assim, velho? Eita, pega, velho. Mas ela morre muito mais fácil, né? Ó, 34. Mano, ele tá... Ele recuperou a vida, velho. Ah, esse aqui não vale a pena usar, não, velho. Cara, não... Ai, a vida do Dodorrex, calma. 36. Cara, tem que ser na baforada, ó. Senão não rola. Joga um desse. Ele demora pra atacar, né, ó. É. E eu achava que ele era bem melhor, gente. Não é, mano. Não é. Ele é melhor, mas não é tão melhor, não. Dá na mesma, na real. Cara, não é uma boa criatura, galera. Ai, ai, ai. E agora? Eu vou ter que fazer o teste, galera. Eu falei que eu ia fazer o teste com o Giga, né? Não queria... Não, ele vai recuperar de vida de qualquer jeito, né? Não tem muito o que fazer, né? Deixa eu vazar daqui. Vaza daí, irmão. Boa. O Trike tá loucaço, gente. O Trike tá loucaço, mano. Ah... É o Banana, galera? Ou é esse aqui? Caraca, eu nem sei. Eu acho que é o Banana que é o nosso, né? Que nem foi o Pado ainda, né? Calma aí, calma aí, calma aí, parceiro. Calma aí. E aí? Tua cela é da boa? É da boa. Na verdade, os dois têm cela boa, né? Ah, tá. Ele não foi totalmente o Pado, esses aqui ainda. Vamos continuar o Pando. E aí, mano? Vamos ver se tu tem culhão, hein? Nossa, galera. Olha a diferença, mano. Olha a diferença. É absurdo, gente. Esse bicho aqui é um monstro, mano. Esse ataquezinho que a gente deu ali, da neve... Ele não faz muita coisa, mas ele ajuda também, né? Mas a mordida é o essencial, ó. Já tirou muito mais vida do que os outros, gente. Claro, a gente recupera a vida. Ele recebe menos dano porque ele tem uma cela muito absurda também, né? Sai! Pô, esse trikezinho aqui é difícil, meu. Vai brincando. Vai zoando, parça. Boa, boa, boa. Vai, calma. Ah, e tem uma outra criatura que a gente pode domar. Na verdade, ainda tem vários desses mini bosses ainda, gente, tal. Mas tem uma que é muito topzera, galera, que é um espino. Mas é... Enfim, é assunto pra outra hora, hein? Matei, galera, matei. Pior que ele deixa um monte de item bom, velho. Credo! Ah, um monte de doce, né? Que susto! Pega um docinho. Vamos comer o docinho. Serve pra alguma coisa esse doce? Ah, eu fico com... Sei lá com o quê. Enfim... O Giga também vai upar aqui ao máximo, provavelmente, né? Vamos tentar levar ele aqui pro nível 250 de dano. Sem bugar ele, né? Claro. Nem vai chegar lá, ó. Nossa, certinho, chegou. Haha, moleque. Que mais? Que mais que a gente vai fazer? Vamos ver o que ele ganhou. Uma célula absurda de mantícora. Ah, esse aqui eu já tenho, na real. Mas eu vou guardar. O que é isso aqui, velho? Ah, isso aqui, gente, é a cabeça dos strikes lá. Deve servir pra alguma coisa. Agora eu ganhei um capacete. Que me dá proteção física pesada. E... Visão debaixo da água e tempestade de areia. Bom. Bom também. Uma célula de indôminos absurda. O resto... Vou pegar o elemento, velho. Porque daí não tem muito mais o que pegar ali. Beleza. Teoricamente, esse Giga tá no nível máximo, gente. Vamos ver o poder dele agora, ó. 800 mil de dano ainda manda um sangramento do brabo, ó. Olha lá, ó. Nossa senhora, velho. É, eu ainda achava que ia ser um pouquinho melhor. Mas eu não vou reclamar, né? Não sou hipócrita. Então, vamos matar esse Leoplorodonte aqui. The Bringer of the Rain. Toma aí, ó. Traga então a Rain aí, maluco. Eita. Eita, eita, eita. Calma, calma, calma. Olha, ele é fortinho, galera. Ele é fortinho. Dá uma incomodada. Também ele tem 100 milhões, né? 120 milhões. Sai. Chuvinha em você. É, o Giga é a melhor criatura, gente. Só que agora é o seguinte. Esses bosses que eu tô matando aqui são os mini, né? São bosses meio fraquinhos, né? Eu quero ver a hora que a gente começar a matar boss maior, galera. Tipo escorpião, tipo essas criaturas aí e tal, né? Aí o bicho vai pegar, tá? Nossa! Caramba, me deu até um raio aqui. Eita, essa batalha vai demorar um pouco. Ó a vida do Giga. Ó a vida do Giga. Bora, Giga. Pior que eu não posso parar de bater, senão ele recupera a vida, né? É, o bicho é chato, velho. Ele fica embaixo de mim ainda, ó. Vamos, Giga. Ataca mais rápido aí, mano. Esse raio que ele solta... Esse raio, né? Essa neva que ele solta... Dá quanto? Dá 44 mil. É, como é um monte de hit que bate, eu acho que até vale a pena, né? Vai, vai. De novo, de novo. De novo, de novo. Sem parar, Giga. Não consigo nem ver a vida do abençoado aqui agora. Ele fica entalado ali, velho. Bom, dá pra ver na barrinha ali, né? Que tá descendo. Tá indo, mas tá indo não na forma que eu gostaria. Mas ok, não vou reclamar. Rabinho dele tá aceso, ó. Tá insano o bichinho, hein? Vida do Giga, tá de boa? Tá quase. E a partir de agora, gente, ó. Esse aqui foi só um teste, tá? Principalmente com esse Leopleurodonte aqui. Que ele é um pouquinho mais forte, né? Mano, o Tornado tem vida. Como assim? O Tornado é uma tapejara, meu. Loucura. Vocês viram? Mas enfim. A partir de agora, eu vou começar a fazer as batalhas com 2 Gigas, tá, mano? Aí o bicho vai pegar. Olha lá, ó. Eita, nós. Porque eu tenho mais 1 Giga, que é o mesmo porte que esse. Mesma cela. Então a gente vai ver a brincadeira daí, tá? Toma, 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 toma. Vamos lá. 3, 2, 1. Finaliza! Vrau! Opa! Eu acho que ele até upou um pouquinho mais ainda, hein? Ó, upou. Colocar a vida, é claro, né? Nossa, upou muito ainda. Cara, o que é isso aqui? Tempest RGB Circuit Board. Caraca, mano. Pra que que serve isso? Cara, a gente pegou muito ponto aqui. Ô, louco. Pra que que serve isso? Eu queria saber pra que que serve isso. Eu acho, galera, que isso aqui deve servir pra... Enfim. Deve servir pra craftar alguma coisa. Caramala, velho. Para com isso. Esse negócio aqui também parece interessante, hein? É. Cadê eu perco a Volcanic aqui, que é boa, né? É. Enfim. Tá aí, galera. 800 mil de dano. Esse é o cara. É o matador de bosses. A partir de agora é isso, galera. E eu vou procurar o Espino lá. Que tem como domar ele, tá? Vai ser a minha próxima aquisição. Porém, isso no próximo vídeo, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Um forte abraço a todos. Valeu. Tamo junto e... Fui. É nóis. Tchau, tchau, tchau.